Glória a Deus, aleluia, é por causa dele que estamos aqui, mais um mês, o inimigo lutou para que você não estivesse aqui na presença de Deus, mas por causa dele nós estamos aqui, glória a Deus, aleluia, vamos orar pelo nosso pastor, peço que a igreja estenda suas mãos para cá, porque nós somos direcionados pela palavra do Senhor, oremos ao Senhor, Senhor Deus e eterno Pai, eis-nos aqui Senhor, aleluia Pai, a tua igreja Senhor, queremos ser direcionados meu Pai, pela tua palavra Senhor, entregamos aqui o teu servo Senhor, o pastor Carlos Senhor, que o Senhor venha usá-lo meu Deus, aleluia, como uma ferramenta meu Deus, como um instrumento Senhor, aleluia, para que possa falar com a tua igreja meu Pai, é isso que nós te pedimos Senhor, e desde já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, amém.